O Allsport se apresenta direto do festiário Pra você ver que um detalhe transforma praticamente tudo aquilo que tenha sido realizado ao longo de uma partida tanto positiva quanto negativamente Nós tivemos aí boa parte da partida com algumas jogadas agudas criando boas oportunidades o São Paulo, por outro lado, teve pós de bola sempre tornando o jogo muito perigoso um jogo traiçoeiro a qualquer momento num deslize que acontecesse o São Paulo fatalmente teria aproveitado assim foi na primeira etapa, no gol inicial mas acho que, num todo, o Fluminense mereceu o resultado por aquilo que realizou foi buscar a todo instante teve coragem pra poder partir até em alguns momentos se abrindo um pouco mas acreditando que pudesse definir a sorte da partida felizmente acabou acontecendo em razão do número de oportunidades que tivemos eu acho que merecidamente mas reconhecendo que o São Paulo sempre foi um adversário muito difícil complicado e que valorizou sobremaneiro o nosso resultado dasением do novo também o seu objetivo é